Hoje, o Supremo Tribunal Federal reinicia o julgamento do piso da enfermagem. Eu me refiro aqui à Lei nº 14.434, de 2022. É um julgamento online, não é presencial. E nós queremos aqui, da Assembleia Legislativa, da Tribuna da Lespe, seu presidente, pedir para que o Supremo Tribunal Federal libere de uma vez o piso nacional salarial, para que não haja mais nenhum estorvo, nenhum óbice para o pagamento. Porque é algo absurdo o que está acontecendo no Brasil. Durante a pandemia, todos aplaudiram os profissionais da enfermagem, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, as técnicas de enfermagem, os médicos, as médicas. Houve aí uma grande comoção pública no mundo todo. E no Brasil, aplausos e mais aplausos para, sobretudo, a enfermagem, para os profissionais da enfermagem. E até hoje isso acontece. Agora, é engraçado, porque, olha, foram já aprovadas duas leis garantindo o piso nacional da enfermagem, foram aprovadas duas emendas à Constituição Federal, duas PECs, seu presidente. Duas emendas foram aprovadas garantindo o piso. Recentemente foi aprovada uma legislação garantindo um fundo, um recurso de mais de 7 bilhões de reais. O Congresso aprovou, a lei já foi sancionada, mais de 7 bilhões para pagar o piso nacional. municípios, estados, setor privado, as filantrópicas, as OS, todas terão que pagar o piso nacional da enfermagem. E tem o recurso. São mais de 7 bilhões de reais. E, no entanto, até agora, não se destravou esse piso, seu presidente. Isso é uma vergonha, um absurdo, uma afronta a dignidade humana das nossas enfermeiras, que tanto lutaram, muitas morreram durante a pandemia, deram as suas vidas. E agora, nem isso. Duas leis aprovadas, duas emendas à Constituição, já tem um fundo e, mesmo assim, o lobby contrário continua fazendo pressão, seu presidente, que é essa CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, de Hospitais e Estabelecimentos e Serviços. Quem são eles, logicamente? Os donos dos hospitais, que vivem do lucro, que transformaram a saúde em mercadoria. E, logicamente, que tem o lobby também de prefeitos e governadores contrários ao pagamento do piso. Eles elogiam, nas palavras, a enfermagem, mas na hora de valorizar, do ponto de vista salarial, do ponto de vista funcional, do ponto de vista de uma jornada adequada de trabalho, de 30 horas, da lei do descanso. Daí eles recuam imediatamente. Então, nós não queremos palavras. A enfermagem não precisa de palavras bonitas, de discursos, de homenagens e de aplausos. Precisa de salários dignos. E é o mínimo. O mínimo é o piso nacional salarial, que é baixíssimo ainda, seu presidente. É um piso baixo, mas, mesmo assim, tem oposição. Tem lobbies contrários dos grandes estabelecimentos de saúde que transformaram a saúde em mercadoria, prefeitos e governadores fazendo lobby contrário também. Mas nós estamos aqui na luta e espero que agora o Supremo Tribunal Federal resolva definitivamente essa situação e que o governo também regulamente, imediatamente, soltando uma portaria, para que haja o pagamento imediato do piso nacional salarial em todos os municípios, estados e hospitais do Brasil, do setor público, das Santas Casas, dos hospitais filantrópicos, das OSs e etc. A enfermagem merece um salário digno, seu presidente. Então, Supremo Tribunal Federal, por favor, ministros e ministras, liberem esse piso, não dá mais para esperar, até porque vossas excelências depois vão lá no hospital. Como que vossas excelências vão olhar na cara da enfermeira que está atendendo, ou vossa excelência, ou um familiar de vossa excelência, sabendo que vossas excelências não estão dando a contribuição para valorizar essas profissionais, porque o público é majoritariamente constituído por mulheres, seu presidente. Então, era isso. Muito obrigado, seu presidente.